Olá a todos, meu nome é Gabriel Gomes Cabral, eu sou aluno do IFSP Campus Avançado Ele é Solteira e hoje eu vim apresentar meu projeto de pesquisa que se baseia no estudo de dosagem de argamassas de revestimento utilizando fibras de garrafa PET como agregado. Como a problemática é pensar como a construção civil ao longo do tempo vem consumindo mais matérias-primas que o normal, surge-se o termo materiais alternativos de construção civil que no caso se baseia no meu trabalho como por exemplo a fibra de PET. Já se foi estudado que esses materiais trazem melhorias nas propriedades físicas, químicas e mecânicas e de durabilidade dos compostos. O material de estudo nós escolhemos o polímero PET, um dos polímeros mais envolvidos relacionados à poluição mundial e a areia que vem ocorrendo um período de extração desenfreada. Como ambos causam danos ao meio ambiente, juntando o útil ao agradável, nós também pesquisamos outros especialistas que dizem que a adição de fibra de garrafa PET em massas, concreto e argamassas evita a fissuração. Portanto, o objetivo é analisar a dosagem de fibra de garrafa PET na substituição de uma porcentagem da areia em argamassa para revestimento baseando-se em dois processos. O processo de coleta de fibras e a dosagem das misturas. E dessas misturas nós produziremos os corpos de prova de argamassa para a realização dos ensaios. Quanto às metodologias, ocorreu primeiramente a coleta de fibra de PET fornecido pelo Centro de Reciclagem de Sara PET localizado em Ribeirão Preto. Essa foto que vocês veem é a fibra de PET. Ela é um pouco áspera, ela é bem levinha. Aqui eu trouxe para vocês duas tabelas relacionadas às misturas que nós fizemos. Nós fizemos seis misturas. Três com traço 1 para 3 e três com traço 1 para 2 para 8. Ambos traços temos misturas controle para usar como parâmetro. O traço 1 para 3 utiliza-se somente cimento, água, areia e fibra de PET. E o traço 1 para 2 para 8 utiliza-se cimento, cal, água, areia e fibra de PET. Em ambas as tabelas, a única modificação feita em quantidade foi a areia e a fibra de PET, que é justamente o que a gente quer trabalhar. Nós utilizamos duas porcentagens de 5% de substituição e de 10% de substituição. Ainda na metodologia, realizando os ensaios, como a granulometria, ensaio de consistência flow table, moldagem dos corpos de prova, ensaio de absorção de água por imersão e ensaio de absorção por ascensão capilar. Essa foto que vocês veem é um ensaio de absorção de água por ascensão capilar, que justamente é mergulhar parcialmente os corpos de prova identificados e ver como essa absorção vai reagir. Quanto aos resultados, essa curva granulométrica, granulometria da fibra de garrafa PET, que é essa curva em vermelho, nós usamos como parâmetro a curva da areia e a curva da brita 1. Pode-se ver que a curva da PET se aproxima mais da preta, ou seja, ela está mais para se aproximar de uma areia média, o que facilita o nosso processo para fazer essas massas e esses concretos para poder substituir por areia média. Já na tabela ao lado, que trabalha sobre o ensaio de consistência flow table, é visto que a partir da M1 e M4, que são as misturas de controle, quando acrescentamos fibras de garrafa PET, ocorre a diminuição dessa consistência, o que diz para nós que fica menos fluida a massa, fica mais seca. Esse gráfico aqui nós trouxemos para vocês sobre a absorção de água por imersão, que quando mergulhamos totalmente o corpo de prova dentro da água e vemos o quanto absorve realmente. Como esperado, absorveu mais água que o normal. A mistura com cimento teve uma certa mudança, conforme a mistura base. E a mistura com cal, por ter um aglomerante aéreo que já absorve muita água, também absorveu mais água ainda com a fibra de PET. E por último, nós temos esse gráfico de absorção de água por capilaridade, que diz que se relacionarmos a mistura de traço 1 para 3, a que mais se sobressai é a mistura 2, por maior capilaridade, e a contração 1 para 2 para 8 é a mistura 3. No caso, a mistura com 10% e a outra mistura com 5%. Concluindo, em geral, a viabilidade de substituição viável pelos resultados gerais é de 5% em relação à massa de areia. Essas são as referências utilizadas no trabalho. Meus agradecimentos ao Campo de Presente de Petácio, ao Centro de Reciclagem, à Pró-Reitoria e ao aluno que nos ajudou a aquisição das fibras de garrafa PET. Caso alguém queira entrar em contato, saber mais sobre o projeto, de todos que participaram. E muito obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado.